Mais de 30 crianças receberam a graduação após participarem das aulas de Jiu-Jitsu, através do projeto Plantando Esperança, que atua de maneira 100% gratuita. A gente já está inserido aqui há mais de seis meses, começamos 13 de agosto do ano passado. É um trabalho voltado ao Jiu-Jitsu, nós oferecemos outras atividades aqui, como musicalização, alfabetização, aula de inglês, aula de espanhol, português, e hoje está acontecendo a nossa graduação em parceria com o nosso mestre Rafael, que veio aqui prestigiar o evento, eu sou vinculado à academia dele, e a gente vai graduar as crianças hoje, a nossa primeira graduação já no projeto aqui, Jardim dos Lagos. Eu estou como diretor desse projeto Plantando Esperança, aqui nós temos coordenadores, que é a Maria, que está conosco aqui hoje, o esposo dela, José Carlos, que nos ajuda nesse trabalho, uma parceria também da Igreja Adventista da Promessa, que é a igreja a qual eu pertenço, e aí nasceu esse projeto, temos a tesoureira também, então nós temos uma equipe que é responsável por esse trabalho. Tudo que acontece aqui, autorização dos pais para participar, a gente cobra que o aluno esteja bem na escola, para que ele possa participar também aqui. E oferecemos várias outras atividades, como eu já citei, música, aula de violão, tudo isso. Precisa ter de 7 a 15 anos, nós oferecemos atividades para criança nessa faixa etária de 7 a 15 anos. Também, bom comportamento em casa, com os pais, autorização dos pais, tudo isso, e aí a gente cobra disciplina, cobra algumas atividades dos alunos, que eles precisam fazer atividades extras para ele estar participando aqui do evento também, do projeto aqui. Esse projeto conta com doações e parcerias para se manter, e tem o objetivo de disponibilizar diversas atividades para as crianças da comunidade. Se quiserem doar, a gente pode estar passando o telefone de contato, pode estar me procurando, pode vir aqui no projeto mesmo, que é inserido aqui no Jardim dos Lagos. A Maria está aqui, como eu já citei, que é a nossa coordenadora, diariamente, e ela vai anotar a maioria das coisas que nós temos aqui foi doações. E a gente precisa sempre, financeiro, móveis que a gente conseguiu, foi tudo empresário, gente, pessoas de igreja que nos ajudaram, porque acreditam no projeto. E nesse projeto a gente entende que a gente faz com que as crianças enxerguem, além do muro da casa delas, ter uma outra visão, e também que a gente possa livrar essas crianças de crime, possa crescer tendo um foco na vida. Esse é o objetivo principal do projeto Plantando Esperança. A gente fica muito feliz por estar participando desse projeto. Graças a Deus a gente tem aí o Júlio como instrutor, a gente tem o Aristide como professor, mas hoje aqui a gente está só para se confraternizar juntos aos alunos, porque na verdade a festa, quem é responsável, são os idealizadores, são os patrocinadores desse momento, no qual a gente sempre agradece a igreja que o Júlio representa, por estar não só dando todo o suporte, como estar dando uma oportunidade para essas crianças, de estar saindo dessa vulnerabilidade. A maioria das artes marciais, a gente sempre pega na formação de um caráter. Na verdade a academia tem que ser uma extensão da casa, não adianta só o professor estar ali tentando tirar maus costumes das crianças, como também ela tem que vir de casa de uma forma que facilite, o professor também está introduzindo aí para estar ajudando na formação do caráter de cada criança dessas. Um dos trabalhos mais prazerosos que tem para nós que praticamos artes marciais é de estar no meio dessas crianças e estar ajudando e tentando mostrar novos caminhos que eles podem estar aí crescendo na vida, no futuro sendo bons profissionais, bons pais, e quem sabe a gente não tira aí também um professor de jiu-jitsu. Daqui do projeto do Júlio, aqueles alunos que se destacam, tem um comprometimento maior, porque assim como o mestre Rafael disse, tem que ter aquele, a gente chama de caráter, a índole, o comportamento. Aí a gente tenta levar lá para baixo, para fazer alguns treininhos, conhecer as outras crianças. Daqui para frente a gente vai tentar levar para competir também, aqueles que tiveram vontade, claro. A gente sempre trabalha com a vontade dos alunos. Aquele aluno que quer, a gente tenta viabilizar para que funcione.